Música Escanteio do Amarim Leandro Subiu não alcançou Eleon Gol Do Grêmio Eleon O escanteio foi cobrado Ninguém alcançou De Leão pelo lado direito De pé esquerdo manda para o canto O esquerdo de Raul Um a um Olha a vibração do Uruguai O que vira uma comota A briga de Peirano Acabou levando vantagem Abriu bem, olha a chance do segundo Mazaropi salva o Grêmio no primeiro lance O toque de cabeça De Leão Tira em cima da linha Passa a sufoco o Grêmio Tá na leg Aí o lateral no apoio Acabou se atrapalhando Saiu com bola e tudo é tiro de meta Mazaropi salvou no primeiro lance De Leão no segundo E agora a torcida do Penharol Agitando lá atrás Do gol do Do gol do Penharol Olha lá Tô tida bastante agitada Com as bandeiras Vem o de Leão aí Vem o de Leão Vai travar tudo de troféu Vamos tentar Olha essa imagem Essa imagem é pra ficar Imagem da União Dos pecadores do Prêmio Ao conquistar esse título Inédito para o Rio Grande do Sul O que deres e é Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio O que o Grêmio estiver Música 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 Música